Fala pessoal, beleza pura? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Fico muito feliz com a audiência de todos vocês. É muito importante a participação de cada um de vocês, sem exceção. Ok? Já pensou em aprender a programar em Python? Pois é. Eu vou ensinar você o básico do Python. Eu vou te ensinar o caminho das pedras para que você aprenda a desenvolver os seus projetos, os seus sistemas, os seus scripts, utilizando a linguagem Python, que é uma linguagem muito fácil de aprender, pessoal. Impressionante a curva de aprendizagem. Para quem não sabe nada, nada, para quem nunca programou na vida, para quem não tem a mínima noção do que é escrever um programa de computador, Python é uma linguagem ideal, super indico. E outra coisa muito legal é que o mercado de trabalho tem vagas para desenvolvedores Python de todos os níveis. Do iniciante ao ninja, ao expert. Outra coisa muito legal, que serve de motivação para você aprender Python, são salários que são pagos. Hoje, Python paga muito bem. Então, se você quer aprender uma linguagem, aonde você pode dar um up na sua carreira, dá um 359 graus, né? Nem digo 360, porque 360 você fica no mesmo lugar. Mas, 359 graus na sua carreira, mudar completamente o seu perfil profissional e começar a trabalhar no segmento de tecnologia, programando, criando sistemas em Python. Para as mais diversas plataformas, plataformas embarcadas, plataformas mobile, plataforma web, internet das coisas, machine learning, reconhecimento facial, reconhecimento de voz, tratamento de imagens, processamento de volumes gigantescos de dados, que pode ser feito em outras linguagens, só que Python tem algumas características muito legais, que torna ela a primeira linguagem para esse tipo de aplicação. Então, acompanha este vídeo, onde eu vou te ensinar a criar o seu ambiente para programar em Python. Isso você já deve ter visto em um monte de outros vídeos, se você está procurando alguma coisa relacionada com Python. Só que o que eu vou mostrar para você agora é o seguinte, pessoal. Você não vai instalar nada no seu computador, absolutamente nada. Eu vou te ensinar como começar os estudos da linguagem Python utilizando qualquer computador desde que ele esteja na internet. Por que isso? Você criar um ambiente top mesmo, com banco de dados, com uma IDE, com toda a configuração na parte de terminal, comando de terminal, dependendo do sistema profissional, se você tiver Linux, Mac, Windows, tem características que requerem de você conhecimento de sistema operacional. E às vezes você não sabe fazer isso e acaba te desmotivando. Você... O meu computador não é bom, meu computador não atende, eu não consigo rodar no meu computador. Mas... O que é que impede de você aprender? Porque se você está aprendendo, você pode usar alternativas que a tecnologia hoje já disponibiliza. Neste caso, nós estamos falando de computação nas nuvens. Eu vou te ensinar a criar um ambiente na internet para você aprender a programar em Python no nível básico, no nível que realmente é daquela pessoa que quer aprender. Não é suficiente para você criar um aplicativo para mobile, um sistema web, rodar um Django. Não é para esse nicho de mercado, ok? Não é esse perfil, mas é o perfil didático mesmo. E qual vai ser a grande vantagem disso, né, pessoal? A grande vantagem vai ser o seguinte. Você vai poder, por exemplo, na sua casa, naquele computador simples que você tem, se for o caso, né, de ter um computador simples, se for um computador sofisticado, parrodão ali, com bastante memória, processador top, beleza, ótimo, parabéns, né? Nem todos têm um computador dessa forma. De repente, você tem um laboratório na escola onde você pode usar o laboratório e aquele laboratório lá de informática da escola é um laboratório mais simples, máquinas mais simples, não são preparadas para o perfil de um desenvolvedor, de um programador, mas são máquinas que você pode utilizar naquele horário do intervalo, entre um período e outro, o laboratório está disponível, até mesmo na empresa onde você trabalha, pode ter uma máquina ali preparada para o seu tipo de trabalho, né, que não é programação, vamos supor que não seja programação, mas que você pode utilizar no seu horário vago aquele computador para acessar o ambiente na nuvem que você vai criar, eu vou te ensinar, em cima deste ambiente você vai começar a programar em Python, pessoal, eu vou te ensinar as estruturas básicas, eu vou te dar o caminho das pedras, serão poucas aulas para te mostrar que é possível aprender Python sem instalar nada no seu computador 100% na nuvem, significa que se você tiver um cybercafé você pode usar, se você for na casa de um parente que tem um computador que está parado você pode usar, se você tiver um tabletzinho que dá para você programar, tablet é melhor do que um celular, você vai poder programar, entendeu? Então você vai ter muitas opções para estudar Python, beleza? Eu vou te ensinar o caminho das pedras. O objetivo aqui não é fazer um curso completão, tá pessoal? É te ensinar o caminho das pedras para que você aprenda Python. Se você gostou, então convido você a fazer um grande, mas um grande favor, assina o canal, ativa as notificações para você receber todas as aulas de Python que eu vou mostrar nas próximas aulas utilizando esse ambiente na nuvem. Tá legal? Vamos criar um ambiente agora? Vou te mostrar como é que você vai fazer. Primeiro passo que você vai fazer vai ser acessar o seu navegador, garantir que o seu computador esteja conectado na internet, não importa a configuração do seu computador, se ele tem acesso à internet ele já resolve, já atende. Você vai digitar o seguinte, Google Collab, ok? Beleza. O que é o Google Collab? Aqui está falando, está em inglês, é só você traduzir, mas vamos acessar a página do Google Collab e aqui apareceu o nosso ambiente. Vou desativar aqui o tradutor e o que ele permite você fazer, né pessoal? Aqui é o seguinte, olha, você vai criar um ambiente de programação para você utilizando esta opção aqui, Python 3, novo Python 3 notebook. E o que é um notebook aqui, pessoal? O notebook, ele é como se fosse um livro mesmo. Você vai, você está assistindo uma aula, você faz as suas anotações. O professor explicou ali um cálculo matemático, você anota o cálculo, anota a fórmula. É o princípio de notebook mesmo, ok? Então vamos criar aqui um notebook novo, vou criar um notebook, notebook criado aqui. Depois que ele cria esse notebook, você vai ter um ambiente aqui, ele está carregando, vai ter um ambiente de programação. Aqui, pessoal, você pode dar o nome que você quiser, vou chamar de curso Python mesmo, ok? Beleza, e aqui nós temos um ambiente completo para programação em Python. O bacana é que você vai poder acessar ele de qualquer lugar, pessoal. Por exemplo, vamos fazer o nosso primeiro scriptzinho em Python, print, e, 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 você vai executar desta forma, você vai clicar aqui, ele vai compilar em Python e vai rodar este print escrevendo Olá Curso, o tradicional Olá Mundo. A primeira vez demora um pouquinho mesmo, tá? É normal, mas ele está aqui inicializando, ok? Está inicializando o ambiente, assim que ele terminar, pronto, terminou. Está aí, pessoal. Olá Mundo, Olá Curso, Olá Curso, ok? Show de bola, pessoal. Vamos supor que você quer fazer o seguinte, você quer colocar o seguinte, nome é igual, aí vamos pedir o nome da pessoa, input, ok? Digite seu nome. Olha como que Python é simples, pessoal. E aqui, eu vou colocar Olá, vamos adicionar o nome, mais nome, e vamos adicionar mais aqui, né? Bem-vindo, ok? Olha que top, pessoal. Executou, olha aqui, digite seu nome, Mado, Enter. Olá Mado, bem-vindo, se você quer aprender mais, se você quer saber o caminho das pedras, assina o canal, ative as notificações, que eu vou liberar umas aulas muito legais para você, em pouquíssimo tempo você vai aprender a trabalhar com estruturas condicionais, estruturas numéricas, comparativos, operadores lógicos, assim, o básico mesmo de programação, tá legal? Espero você, deixe seu comentário, que eu vou ficar feliz e eu vou responder. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal, tchau, 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 Obrigado.